Oi meus amores, hoje é sábado, eu vou gravar um vlog pra vocês, espero muito que vocês gostem de me acompanhar. Eu fui na cidade vizinha, bem perto aqui, aí eu comprei algumas coisinhas e vou mostrar pra vocês. Mas pra comprar esse sapatinho aqui, ó, ele tem um saltinho bem pequenininho, ó, pretinho, fica bonito com calça, não tinha do meu tamanho, eu trouxe um pouquinho mais grande, né? Tinha mais pequeno, mas só que pequeno não tem como usar, né? Aí eu peguei essa bonequinha aqui, que vem com pentinho, secador, ó, vem um monte de sapatinho. E aí eu peguei essa barra aqui de chocolate ao leite, e essa daqui branco com coco queimado, é bem gostosa essa barra, ela é bem baratinha. E aí eu peguei esse lacinho aqui, ó, que gracinha. E uma gilete, foi mais por causa do sapatinho mesmo. Gente, tá tão corrido que eu nem consegui falar com vocês, mas eu vou entrar numa loja aqui, hein, de roupas. Tô fazendo isso tudo na parte da manhã, né? Gente, ó, a roupa. Eu trouxe essa blusinha aqui, achei tão bonitinha o jeito que ela é atrás. Ó, você regula aqui, né? Aí essa basiquinha aqui de manga longa, ó, cinza, porque não tinha. E essa calça que eu achei muito bonita, não tem nenhuma calça assim, que é assim, ó. Atrás, olha só como ela é. Essas roupas que eu comprei lá na loja, não deu pra gravar muito, tava com pressa. Sei lá, só tem um provador, aí a pessoa fica esperando, a gente acaba experimentando rapidinho pra poder sair, né? Ó o tamanho da calça, 44 essa. Achei muito bonita. A gente pensa numa calça que tá cheirosa. Olha só. Agora são três e pouquinho, vou fazer uma hidratação dos cabelos. A gente, nem falei pra vocês, né, mas a gente vai num churrasco. É o aniversário, né, da tia do William, mas vai ser um churrasco, enfim. E aí eu vou hidratar os cabelos, depois vou separar as roupas que a gente vai. Eu vou com a minha nova, né? Claro. Mas enfim, eu vou usar óleo de coco pra hidratar. Aí eu gosto de colocar maisene, vou usar esse creme aqui de tratamento de coco também. Vai ficar um cheiro de coco. Olha só essa consistência, gente, que gostoso. Olha, bem grossinho, olha. Aí agora eu vou aplicar no cabelo, vai ficar uns 30 minutos, mais ou menos. Olha, bem grossinho. Olha, bem grossinho. Já arrumei o cabelo. Agora eu tô tirando as coisas que eu tô aqui no rosto, base, enfim. Tô limpando que eu vou fazer outra, né? Que eu sei que eu tava de dia, tá tudo cagado, já borrado aqui também. E é isso, de uma amarrada assim pra dar uma enrolada nas pontas. Aí a gente não tem muita paciência, mexer com o cabelo, enfim, tipo. Ficar fazendo bem feitinho, de mexe por mexe. Ah, essa paciência aí eu não tenho não, viu? Mas enfim, aí eu vou deixar passando aí pra vocês, tá bom? Eu dando uma ajeitadinha no rosto. Tchau. 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 Já estou pronta, gente. Daqui a pouco a gente já vamos ir. E é isso. A minha princesinha aqui também pronta, olha o que eu fiz no cabelinho dela, ó. Como ficou bonitinha. Eu fiz uma trancinha, ficou uma princesa, né amor? Tchau. 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 Gente, tá um barulho aqui de som. Tchau. 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 E hierboa, gente, tá. Eu doскиеcidas, né? É doença, gente, tá. Tchau. Não. Olha aí, gente, o tanto de ovo. É que eu já tinha um bom tanto, né Mas é porque assim, um domingo ele passa Um domingo ele não passa O tanto que eu tinha, acho que não daria, né Pra todo esse tempo Aí tem alguns aqui ainda Vou ter que colocar em uma tapoer Porque não vai caber mais aqui Prontinho, gente Eu lavei as tampinhas aqui do fogão Porque tava precisando Música 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 Vou lavar o banheiro, já limpei aqui, ó. Já lavei a pia, limpei ele por dentro também, fica preto, ó, tá limpinho aqui. E é isso, tô tirando as coisas aqui do banheiro pra poder lavar. Acabei de lavar o banheiro, ficou bem limpinho. Agora eu tô passando um pano com desinfetante, e aí eu vou começar a colocar as coisas. Tenho bastante roupa pra lavar, viu, gente? Bastante, bastante roupa. Então, gente, esse foi o vídeo, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado. Gravei um pouquinho ele que eu fiz aqui, né? Agora é bem cedo ainda, são 11h23. Já lavei o banheiro pra adiantar pra amanhã, que amanhã tem que lavar a roupa, né? Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado. Um grande beijo e tchau, gente!